Olá, eu sou Sílvia Rebelo e hoje trago-te uma meditação de limpeza e proteção espiritual com o nosso amado Arcanjo Miguel. Senta-te ou deita-te, escolha uma posição em que te sintas bem confortável e fechas os teus olhos e vais inspirar profundamente pelo teu nariz e vais expirar pelo nariz e inspiras até não haver mais ar para entrar e expiras até não haver mais ar para sair Inspira e ao expirar vais relaxar mais e mais Isso A cada expiração, tu relaxas mais fundo Sentes o teu corpo cada vez mais relaxado Relaxas o topo da tua cabeça O teu rosto O teu pescoço, a tua nuca Relaxa Relaxa Os teus ombros relaxam Braços, mãos e dedos Braços, mãos e dedos Relaxa 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 Tua anca relaxa. As tuas pernas. E pés. E vais inspirar profundamente pelo teu nariz. E inspiras pela boca. Relaxando ainda mais. Vais normalizar a tua respiração. E vais visualizar, imaginar ou sentir que lá do alto do universo vem um raio de luz dourado. Chega ao topo da tua cabeça. E vai percorrer todo o teu corpo. Visualiza ou imagina essa luz dourada. A descer pelo teu rosto. Pelo teu pescoço, a tua nuca. Essa luz dourada desce pelos teus ombros, braços, mãos e dedos. Desce pelas tuas costas, pelo teu peito, pela tua barriga. Preenchendo. Preenchendo todos os teus órgãos internos. As tuas células. Elas abrem-se para receber essa luz. Elas abrem-se para receber essa luz. Pois elas conhecem-na tão bem. Desce pela tua boca. 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 Continua a focar na tua respiração, uma respiração calma e tranquila. Inscreva-se no canal. 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 Amém. Agora vais levar a tua atenção para o teu coração, para o teu chácara cardíaco e pede a Arcanjo Miguel para limpar qualquer emoção negativa, tristezas, memórias, dor, traumas, pede que Arcanjo Miguel limpe todas essas dores do teu coração e deixa que Arcanjo Miguel libere todos os bloqueios que te imperem de ser feliz. Podes ver um tubo de luz como se fosse um aspirador de luz, esse tubo de luz vai limpar, dissolver tudo o que te incomoda, deixa ir, liberta toda a tristeza, os traumas, memórias tristes, liberta tudo o que já não te serve mais. Amém. Esse tubo de luz transmuta todas as energias, emoções negativas para positivas. Arcanjo Miguel, preencha agora o teu chácara cardíaco com a mais pura luz divina, ondas de luz e amor preenchem agora o teu coração. Arcanjo Miguel, preencha agora o teu coração. Arcanjo Miguel, preencha agora o teu coração. Arcanjo Solaio Solaio Solar bem na zona do teu coração. Arcanjo Miguel, repenhe quando o teu coração. Arcanjo Miguel, posiciona o seu tubo de luz bem à frente do teu chakra, o GI Network Solaio. Deixa sair o medo, a ansiedade, as dores, as energias negativas, deixa sair tudo o que não te serve mais. Amém. E sentes-te cada vez mais leve. Arcanjo Miguel, preenche agora o duplexo solar com luz divina. Sentes-te amado e protegido. Amém. 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 E vais dizer mentalmente. Arcanjo Miguel, gratidão. Arcanjo Miguel, eu permito que neste momento todos os meus medos, preocupações e ansiedade e estresse sejam libertados e dissolvidos agora eu estou livre de vivenciar a ansiedade e o estresse eu sou livre da energia negativa Gratidão E agora o Arcanjo Miguel envia-te um raio de luz azul diretamente para o teu coração Esse raio de luz azul vai percorrer todo o teu corpo todo o teu ser e todas as tuas células se abrem todo o teu corpo brilha nas infinitas camadas de luz O teu eu está completamente iluminado Essa luz protetora e poderosa Essa luz divina e curativa expande agora para a tua aura A tua luz é tão forte e poderosa que só energia positiva pode penetrar a tua aura E agora expande essa luz pela divisão onde tu estás Espalha por toda a tua casa Pelos teus familiares Pela cidade Pelo país onde tu estás E deixa que se expanda Por todo o teu coração Por todo o planeta Arcanjo Miguel vai te manter protegido E centrado nas energias positivas Tu estás banhada Tu estás banhada na luz divina Estás completamente protegido Devagar Traz novamente a tua atenção para o teu corpo físico Mexes os teus dedos Das mãos e dos pés E quando quiseres Podes abrir os olhos Para te manteres divinamente protegido E na energia de Arcanjo Miguel Podes fazer esta oração durante 21 dias seguidos O meu amor e gratidão fluem até ti Namastê Amém.